Então, vamos lá. Vamos começar. Partiu. Partiu, 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 partiu. Então, partiu. Então, vamos lá. Vou ler a questão bem devagar, tá bom? E aí, dúvida, mãozinha, liga áudio e vai. Uma partícula move-se numa circunferência de raio R, no plano horizontal. Vocês conseguem entender que essa circunferência é assim, horizontalmente? Ele está deitado? Vocês conseguem entender que esse círculo está assim, deitado? Show. No plano horizontal. Em movimento circular uniforme com velocidade ômega, tá? Então, essa partícula aqui está com uma velocidade angular ômega, tá? Conforme representado na figura. Ao passar pelo ponto P, esse ponto ali, tá? Passar pelo ponto P, uma outra partícula é lançada do ponto O com velocidade V0. Então, essa outra partícula aqui é lançada com velocidade V0. Também constante. Para que as partículas colidam o ponto Q no ponto Q, então, a colisão é aqui, tá? O maior valor de V0 será. Então, ele quer saber quanto que vai ser esse V0. Aí, agora, gente, que a gente vai fazer uma pergunta-chave. Geralmente, quando a gente tem dois objetos, tá? Na mesma questão, você tem que procurar o que é comum para esses dois objetos, tá? 80%, quase 90%, quase 90%, é essa grandeza que eu vou falar. Mas eu quero saber se vocês vão falar para mim o que é comum, tanto para a partícula M1 como para a partícula M2. O que é que é comum, tanto para uma como para a outra? Porque elas vão se colidir, tá? O raio, beleza. Mas elas vão se colidir. Pensa na ideia, Marcelo. Elas não vão se colidir? Elas não vão se colidir? Então, o que é comum? O tempo, entendeu? Então, essa que está passando pelo ponto P e essa que está saindo do raio, elas têm que chegar lá no ponto Q no mesmo tempo. Safo isso? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na partícula M, tá? Vamos pensar na partícula M1, tá? Pensar na partícula M1. O tempo para sair daqui do ponto P e chegar aqui no ponto Q, tá? Que tempo é esse? Que tempo é esse? Que tempo é esse? Vocês conseguem falar para mim que tempo é esse? Que ele sai do P e chega no Q? Que tempo é esse? Como é que você calcularia esse tempo? É meia volta. Beleza. Ele deu para a gente que velocidade? A linear ou a angular? Ele deu para a gente a angular. Que tempo é esse de meia volta? Que tempo é esse de meia volta? Fala, Letícia. Boa noite, Lê. Que tempo é esse de meia volta? Como é que se chama o tempo de uma volta completa? Isso. Período sobre 2. Exatamente, tá? É a metade do período. Eu vou chamar de metade do período isso daqui, ó. Metade do período, tá? Então, vamos lá. Eu tenho velocidade angular. Vamos botar aqui o canivete, ó. Canivete, hein? Ômega. delta teta sobre delta t. 2π sobre período, 2πf e v sobre r. Eu quero achar o período. Eu tenho a velocidade angular. Então, eu vou colocar que a velocidade angular que ele me deu é 2π sobre o período. Logo, o período é 2π sobre a velocidade angular. Até aqui, tudo bem? O período é 2π sobre a velocidade angular. Mas eu quero o período? Não. Eu quero quem? A metade do período. Então, eu vou pegar esse período e vou dividir por 2, tá? Vou pegar esse período e vou dividir por 2. Aí, repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. E eu chego ao resultado que a metade do período é π sobre ômega. Achei o tempo. π sobre ômega. Dúvidas ou não? Tranquilo? Agora eu vou colocar na fórmula da partícula 2, tá? Na fórmula da partícula 2, m2. Fala para mim, gente. Qual é a fórmula que eu vou usar para encaixar esse tempo e descobrir o v₀ da partícula 2? Que fórmula que eu vou usar? Ele sai lá do ponto zero com velocidade constante. Que fórmula que eu vou usar? Que fórmula que eu vou usar? A partícula 2, m2, ela está com velocidade constante. Então, ela está em que tipo de movimento? A partícula 2, sorvete. Exatamente, Marcelo. Eu vou usar o sorvete. Tá? S, S0, velocidade vezes tempo. Eu vou passar o S0 para lá e fica S menos S0, que é deslocamento. Qual é o deslocamento daqui até aqui? É o raio. O v₀ é a velocidade constante que eu quero descobrir. E ele tem que sair daqui, do zero, e chegar aqui no quê? Em quanto tempo? No tempo π sobre ω. Como eu quero descobrir o v₀, eu vou passar tudo para o outro lado, tá? Então, aqui está dividindo, passo para cá multiplicando. ωR, o π está multiplicando, passo para cá dividindo. Sobre π é igual a v₀. Logo, v₀ é igual a πr, desculpa, ωR dividido por π. ωR dividido por π é a resposta que está na letra B. Então, qual é a ideia que eu quero trazer para vocês aqui? Sempre que eu tiver esse tipo de exercício, tá? Você tem que descobrir o que é comum. E 80%, o comum é o tempo, tá? Quando ele quer saber o encontro, tem que descobrir o tempo que é comum para os dois. Tá bom? Fala, Letícia. Dúvidas? Emily e Marcele. Tranquilo? De boa? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não? Então, eu estava conversando com a Emily e com a Marcele. Lê, em MCU eu peguei pesado, tá? Mas eu peguei pesado porque a gente está numa mentoria. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas, tá? Agora, uma coisa aqui, eu não aceito. Você começar uma questão de MCU sem colocar o canivete na folha. Ou pelo menos na mente. Você saber usar o canivete colher na mente. Todo canivete está no sangue para todo mundo? Canivete, Letícia. Canivete, Emily. Canivete, Marcele. Show? Beleza. Vamos agora resolver a questão número... A próxima questão, tá? Essa daqui que também não é fácil. Eu concordo com vocês que eu peguei pesado, tá? Tá? Então, podemos resolver essa questão? Tranquilinho. De boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ler e retirar esses dados, tá? Para determinar a velocidade média dos projetos expelidos pelo cano de uma metalhadora, utilizamos um disco que gira a uma frequência constante de 0,5 hertz. Então, essa é a frequência do disco, tá? Então, o disco está girando em 0,5 hertz. As marcas produzidas pelo disco por dois disparos consecutivos determinam o arco de 72 graus. Então, gente, o ângulo, tá? Essa variação de ângulo é de 72 graus. Tá? Então, é assim, ó. Foi um tiro, pegou aqui. Aí, quando ele girou 72 graus, chegou outro tiro. Tá? Pá. Pá. A interpretação, tá todo mundo entendendo? Interpretação, por enquanto. De boazinha. Ou não? Interpretação de boa. Até agora. Entendeu? Ótimo. Quantas balas essa metralhadora dispara por minuto? Bom, eu tenho que ver o quê? O que eu tenho que descobrir para depois descobrir essa quantidade de balas que é disparada por minuto? O que eu tenho que descobrir? Fala aí pra mim. Ó, o tiro pegou aqui, girou, pegou aqui. O que eu tenho que descobrir para depois fazer uma outra conta e ver a quantidade de balas por minuto? O que vocês acham que eu tenho que descobrir? A velocidade angular faz mais sentido o tempo, tá? Porque a velocidade angular não vai me dar essa quantidade de balas por minuto. Tá vendo que ele quer uma quantidade de coisa por tempo? Então, se eu descobrir que a cada tanto tempo vem uma bala, eu consigo descobrir quantas balas tem em um minuto. Vê se pegou, Marceli. Com o que ele falou, se eu descobrir em quanto tempo que vem uma bala, uma bala em quanto tempo, eu consigo descobrir no minuto quantas balas vão ter. Concorda comigo? Eu tenho que descobrir, então, o tempo. Eu tenho que descobrir o tempo. Sim ou não? Se não, a gente fala. Show? Aí agora fica assim, caraca, que fórmula que eu vou usar? Para não pensar muito em qual fórmula usar, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o canivete, tá? Então, vamos lá. Velocidade angular é 2π sobre período. Opa, desculpa. Velocidade angular vai ser Δθ sobre Δt, 2π sobre período. Frequência não é o inverso, então é 2πf. E bundinha, quem vê, π. Olha só que interessante. Eu quero descobrir o tempo. Eu tenho um ângulo e eu tenho a frequência. Então, eu posso dizer que a variação do ângulo dividido pela variação do tempo é igual a 2πf. E aí? Vamos lá. Olha só, Emily. Ele quer descobrir quantas balas é em um minuto. Eu sei que uma bala acontece ali. Quando vai girando, eu tenho uma bala. Depois gira de novo, eu tenho uma bala. Se eu conseguir descobrir o tempo aqui que essa bala atinge, eu vou ter o tempo de uma bala. Aí eu consigo descobrir a regra de 3. Então, se eu descobrir esse tempo, eu vou descobrir o tempo de uma bala. Então, ele vai girando uma bala, vai girando duas balas. Então, em quanto tempo que vai ficar vindo uma bala? Se eu descobrir o tempo que é atingido... Atingiu aqui no tempo, atingiu aqui, aí zerou o cronômetro. Aí, quando ela girou, atingiu aqui no ΔT, no tempo tal. Então, a cada tempo tal, vem uma bala. Quantas balas vão vir em um minuto? Pegou a sacada ou não ainda? Eu vou botar um exemplo aqui com números, tá? Mas é aleatório, não é desse exercício não, tá bom? Ó. Pá, uma bala aqui. Aí, depois de 3 segundos, pá, outra bala. Depois de mais 3 segundos, pá, outra bala. Entendeu? Depois de mais 3 segundos, pá, outra bala. Então, pelo exemplo que eu fiz, eu estou descobrindo que vem uma bala a cada 3 segundos. E aí, X bala a cada 60 segundos. E aí, eu consigo descobrir quanto que vale X, que é a quantidade de bala em 60 segundos. Entendeu o exemplo que eu coloquei? Pode ser ou a gente pode fazer uma outra coisa. Pode passar minuto para segundo. Como é que você tinha pensado, Marcele? Eu calculei a velocidade angular para depois jogar ângulo tempo, para saber qual intervalo. Então, é a mesma coisa, Marcele. Marcele, é a mesma coisa. A única diferença é que você usou a frequência para descobrir a velocidade angular, certo? E aí, depois você usou a fórmula que eu estou usando. Só que ao invés de eu usar velocidade angular com essa fórmula do ΔT, θ com ΔT, eu já estou usando essa com essa direto, tá? Mas você pode fazer desse jeito também, está certo. O jeito que você está fazendo está certo também. Então, olha só. Olha que interessante. 2π, quanto que é a frequência? 0,5. Quanto que é o tempo? Eu quero descobrir. Só que eu estou com um problema. O ângulo está em graus. O que eu tenho que fazer? Eu posso jogar em graus mesmo? Eu posso jogar em graus mesmo ou não? Eu posso jogar em graus mesmo ou não? Tem que jogar para radiano, né? Então, eu vou fazer aqui. Vou calcular radiano, tá? Então, como é que eu faço radiano? 180 graus é igual a π. 72 graus é igual a x. 180x é igual a 72π. x é igual a 72π sobre 180. Se você não conseguir visualizar de cara, você pode sair dividindo por 2, 2, 2 até achar, tá? Mas eu já sei de cara aqui que dá para dividir os dois por 36. Tá bom? Dá para dividir os dois por 36. 72 por 36 vai dar 2π. E 180 por 36 vai dar 5. Então, eu descobri que o meu x vale 2π sobre 5 radiano. E isso pode fazer assim também, Marcelo. Isso aí. Multiplica por π e divide por 180. Mas eu fiz por regra de 3 que eu acho que alivia, tá? Então, galera, vocês entenderam por que eu estou descobrindo o tempo? A Marcele fez a mesma coisa. A única coisa que a Marcele fez de diferente é que ela conseguiu, ficou mais tranquila tendo a velocidade angular. Show! Mas depois ela jogou na mesma fórmula que eu joguei, tá? E aí eu estou descobrindo o tempo, certo? Então, vamos fazer continha agora. 2π sobre 5 dividido por t vai ser igual a π, né? Vou passar esse t para lá multiplicando. 2π dividido por 5 é igual a π vezes t. 4π, corta π, corta π, corta π. O tempo é igual a 2 dividido por 5 segundos. 2 dividido por 5 segundos. Se você quiser dividir isso aqui, isso aqui dá 0,4 segundos. Tranquilo? Agora eu sei que a cada 0,4 segundos eu tenho uma bala no alvo. Concorda comigo, Letícia, a Emily e a Marcele? A cada 0,4 segundos eu tenho uma bala. Então, quantas balas eu vou ter no tempo de 1 minuto? Gente, como aqui está em segundos, eu vou pegar 1 minuto e jogar para segundos, tá? 60 segundos. Multiplicando cruzado, eu tenho que 0,4x é igual a 60. Que x é igual a 60 dividido por 0,4. Multiplica por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo. 600 dividido por 4 é a mesma coisa que 300 dividido por 2. E vai dar 150 balas no alvo depois de 1 minuto. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Mais fácil do que a anterior ou mais difícil? Você conseguiu fazer, Marcele? Então, só que você fez achando velocidade angular, não é? Pegou a visão, Emily? Letícia? Olha, se essa mesma questão caísse no simulado. A mesma questão, vocês conseguiriam fazer com valores diferentes? Conseguiriam fazer? Agora vamos para a próxima questão. Agora pode cair até na NASA. Acho que eu ia ficar com medo e pular. Olha. Então, primeira coisa. Descobrir. Bota na minha cabeça que eu preciso descobrir o tempo. Aí o canivete te ajuda muito, entendeu? Porque, tipo assim, ele me deu um ângulo. Se ele me deu um ângulo, que outra coisa que eu poderia usar? Está entendendo como o canivete já te dá o visor? Se ele te deu um ângulo, que outra coisa que eu tenho que achar? O tempo. Entendeu? Ele não te deu esse ângulo de graça. Não pensei em usar o canivete. Então, Emily, Letícia, Marcele, todos vocês que estão assistindo na gravação. Então, questão de MCU, coloco o canivete. Vai por mim, coloca sempre. Você pode até pegar uma questão e não usar, mas é em MCU, coloco o canivete. Canivete tatuado na testa. Isso aí. Então, podemos para a próxima questão. Questãozinha de bicicleta. A ideia aqui é a gente trabalhar polias, tá? A gente trabalhar coplamento de polia, tá bom? Vamos lá, trabalhar coplamento de polia, bem devagar. Coplamento de polia, podemos? Então, vamos lá, tá? Bem devagar. Beleza? Em 1885, Michaux lançou a biciclo com uma roda dianteira diretamente assonada por pedais. Eu acho que vocês já devem ter visto filmes usando essa biciclo, né? Era bem esquisitinha. É, figura A. Através do emprego da roda dentada, que já tinha sido concebida por Leonardo da Vinci, obteve-se melhor aproveitamento na força dos pedais. Figura B, tá? Então, primeira bicicleta, pré-biciclo. Depois viram, pô, não tem aquele negócio que o Leonardo da Vinci conseguiu descobrir, que é aquela roda dentada com correia. Vamos fazer uma bicicleta usando aquilo que eu acho que vai ser mais eficiente. Aí, fizeram a bicicleta. Que é a que a gente anda hoje. Todo mundo sabe andar de bicicleta, né? Travou, travou. Aqui tá tranquilo. Eu te espero aí. Travou pra mais alguém? Não, né? Voltou, né? Show, show. Nada? Pode falar, tá? Considere que um ciclista consiga pedalar quatro voltas por minuto. Gente, que informação é essa que ele acaba de dar? Ele falou que o ciclista consegue pedalar quatro voltas, quarenta voltas por minuto. Que informação é essa que ele deu pra gente? Frequência. Isso aí, tá? Então, vamos calcular aqui a frequência. A frequência do que ele consegue pedalar. É de quarenta voltas em um minuto, né? Então, eu vou botar quarenta voltas em sessenta segundos. Show? Ou você pode deixar até em minuto mesmo, tá? Você pode deixar até em minuto mesmo. Beleza? Como ele vai pedir a velocidade em metros por segundo, eu vou passar pra segundo, tá? Então, quarenta voltas e sessenta segundos. Corta, corta. Divide por dois, dá dois. Divide por dois, dá três. Então, a frequência do pedal é de dois terços de hertz. Até aí, tranquila a questão? Aí ele vem. Letra A. Qual a velocidade de translação da biciclo? que Michaux para um diâmetro de roda de 1,2, tá? Então, vamos fazer aqui letra A. Na letra A, ele quer saber o quê? Na letra A, ele quer saber a velocidade linear aqui, tá? Velocidade linear, velocidade de translação é a mesma coisa. Todo mundo sabe disso? Eu quero saber essa velocidade linear aqui da biciclo. Novamente, eu vou fazer quem? O canivete, ó. Velocidade angular. Delta teta sobre delta t. 2π sobre período. 2π f. Perdão. 2π f. E depois, bundinha, quem vê? I, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a frequência, quero descobrir a velocidade e eu tenho o raio, tá? Se o diâmetro vale 1,2, o raio vale 0,6. Então, gente, olha como a questão já acabou. Se você conseguiu entender o que eu li, ele está querendo descobrir agora a velocidade linear. Ele quer descobrir a velocidade linear. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? Eu vou falar que v sobre r, não é? Que v sobre r é igual a 2π f. Então, eu vou dizer que v é igual a 2π f vezes o raio. Show? Agora é matemática, tá? 2 vezes o raio é diâmetro. Então, eu posso colocar aqui 1,2. O π é π e a frequência vai ser 2 sobre 3. Até aqui, tranquilo? Na figura B, na figura B a gente vai fazer isso. Por enquanto, eu estou fazendo a figura A, tá? Na figura B a gente vai usar Rafa. Na figura B o Rafa vai aparecer, tá? Então, gente, eu vou considerar aqui, tá? Só para poder facilitar a minha vida, que o π vale 3, tá bom? Ele não falou, como não tem múltipla escolha, eu vou botar que o π vale 3, tá bom? Então, velocidade vai ser igual. Como o π vale 3, eu posso cortar 3 com 3. 2 vezes 1,2 vai dar 2,4 metros por segundo. Achei a velocidade linear. A letra A foi de boa ou vocês acharam difícil? 0,8π, mas não tem como dar 0,8 não. Tu fez a mesma fórmula? O que vocês fizeram para dar 0,8π? Não, mesmo se eu não considerar. Vamos supor que eu não considere, tá? Vou deixar com π mesmo, tá? Não vou considerar, não. Não vou considerar. Vamos ver aqui. O velocidade vai ser 2π vezes f vezes o raio, certo? Velocidade vai ser 2 vezes π. A frequência vale 2 sobre 3. E o raio vale 0,6. Vamos ver se dá isso mesmo. A velocidade vai ser igual a... Corta aqui, corta aqui, dá 0,2... Ah, tá, 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 tá. 0,8π metros por segundo. Tá certo também, tá bom? Tá certo também. Tá certo também, tá bom? 0,8π. Show de bola, tá certinho. Então, se eu considerar π igual a 3, vai dar 2,4. Mas como o exercício não mandou considerar, eu vou até considerar que a resposta de vocês está mais certa do que a minha. Tá? Que é 0,8π metros por segundo mesmo. Tá bom? Tranquilo? Agora a gente vai fazer qual? A letra B, não é? Agora a gente vai fazer a letra B. E aí na letra B, eu não posso esquecer ainda que a frequência vale quanto? Eu já calculei a frequência. 2 sobre 3 Hz. Lembrando que essa frequência aqui é a frequência que eu já tinha calculado, tá? Só que agora eu vou fazer a letra B. Podemos fazer a letra B? Tá. Letra B. Qual a velocidade de translação para a bicicleta padrão? Novamente, para eu não ficar enrolado com as fórmulas, eu vou escrever aqui o canivete para a gente gravar esse canivete, tá? Então, eu vou escrever aqui o canivete de novo. Velocidade angular é delta teta sobre delta t, é 2π sobre o período, é 2πf, que é igual a v sobre r, tá? Aí ele quer de novo a velocidade de translação dessa roda aqui, tá? Ele quer a velocidade de translação dessa roda. E ele me deu aqui o raio da roda, tá? Ele me deu o raio da roda. Então, gente, olha que coisa. Eu tenho que descobrir alguma coisa dessa roda para eu achar velocidade de translação. Então, pensa comigo agora. Aonde está o pedal? E aonde está o pedal? Aqui, ó. Aonde está o pedal? E essa parte aqui menor, tá? Que é o pinhão, né? O que que eu posso usar? Que fórmula que eu posso usar, que é muito conhecida para trabalhar tanto com essa catraca como com a coroa? A roda dentada. Qual é a fórmula que eu posso usar ali para poder achar na outra ali? Qual é a fórmula muito conhecida que eu posso trabalhar com as duas? Alguém falou aí. Rafa, preste atenção. Se eu achar Rafa, eu não vou achar a frequência daqui? Se eu tiver a frequência daqui, a frequência ali não é igual à frequência da roda? Sim ou não? A frequência ali da catraca, né? Do pinhão. Não é igual à frequência da roda que eu quero achar velocidade? Sim ou não? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar o Rafa para achar a frequência do pinhão. E a frequência do pinhão vai ser igual à frequência da roda. E eu tendo a frequência da roda, eu consigo achar a velocidade linear pelo que eu vi ali no carnivete. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, e para a gente aqui não se enrolar, eu vou fazer a Rafa aqui. Mas eu vou fazer aqui bonitinho, para a gente não se enrolar. Eu vou chamar essa esfera aqui. Essa esfera não, eu vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B. Tá bom? E aí eu vou fazer Rafa, tá? Vou fazer Rafa. RB, FB. O raio de A é 25 centímetros sobre 2, que é 12,5. A frequência daqui eu tenho, essa frequência é a frequência do pedal, 2 sobre 3. Então, eu tenho essa frequência. O raio daqui, do B, é 5, não é? É 10 dividido por 2. Você pode fazer 5 direto. E com isso eu vou descobrir essa frequência B. Vocês entenderam o que eu estou achando? Fiquei confusa porque ele disse que em ambas ele pedala 40 voltas por minuto. Isso na imagem B. Isso é o pedal. Presta atenção assim, considere que o ciclista consiga pedalar 40 voltas por minuto em ambas bicicletas. Pedalar é mexer o pedal. Então, tanto na biciclo como na bicicleta, o pedal é girado 40 voltas por minuto. Por isso que tanto eu usei ali a frequência 40 por minuto, como do pedal também 40 por minuto, que é a mesma coisa que 2 terços de hertz. Fez sentido? Show? É, agora eu vou calcular, tá? Esse 2 corta com esse 2, aqui vai ficar 25 sobre 3 e aqui vai ficar 10FB sobre 2, tá? Aqui dá 5 e aqui dá 5. FB é 5 sobre 3S. Fiz rápido demais ou deu para pegar? Eu só simplifiquei, tá? Mas se você quiser multiplicar cruzado, pode. Simplifiquei o 10 por 5, dividi o 10 por 2, deu 5. Simplifiquei de um lado por 5, do outro lado por 5. Aí 25 por 5 dá 5. Aí a frequência B ficou 5 sobre 3. Show? Agora eu vou fazer o quê, gente? Agora, se essa frequência é 5 sobre 3, se essa frequência é 5 sobre 3, qual é a frequência da roda? Fala para mim. Qual é a frequência da roda? Qual é a frequência da roda? Se a frequência ali do que eu chamei de B vale 5 sobre 3, qual é a frequência da roda? Pô, elas não giram no mesmo eixo? Elas não giram no mesmo eixo? Então a frequência da roda também vai ser 5 sobre 3S. Tranquilo? Beleza. Aí agora, olha só, voltando para o canivete. Eu não quero a velocidade linear? Eu não tenho um raio? Eu não tenho uma frequência? Então eu posso dizer que 2π vezes frequência é igual à velocidade linear sobre o raio. Então 2 vezes π, quanto que vale a frequência? 5 sobre 3 é a velocidade linear vezes o raio, que vale 30. Tá? Então, por 3 dá 1, por 3 dá 10. Tá? Não é isso? Por 3 dá 1, por 3 dá 10. Eu quero saber a velocidade linear. Tranquilo? Fala aí se tem alguma dúvida. Então eu posso dizer que a velocidade linear vai ser 2 vezes 5, 10π. Esse 10 está dividindo, passa para lá multiplicando. Calma aí que eu acho que deu algum zico aqui. Tá? 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 Ah tá, já vi aonde que eu dei mole aqui, gente. Eita ferro. Vocês viram aonde que eu dei mole? Vocês viram aqui aonde eu dei mole? Quem viu aonde eu dei mole? Aqui é 5 sobre 3. Aonde que eu dei mole? 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 Não, eu estou fazendo da roda, tá? Estou fazendo da roda, Marcelo. Lá no B, o raio de B vale 5. Eu botei 10 sobre 2. Tá? Aqui, ó. Eu botei 10 sobre 2. O raio vale... Ó, o diâmetro vale 10. Então o raio vale 5. Eu botei 10 sobre 2. Você achou? Você achou? Que o raio de B vale 5. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2. O 30 centímetro é o raio da roda, tá? Então olha só, olha para a roda. Olha para a roda. Eu quero a velocidade linear da roda. Eu tenho o raio da roda. Tá vendo aqui que o raio da roda vale 30 centímetros? Tá vendo que o raio da roda vale 30 centímetros? E eu tenho uma frequência da roda que é a mesma frequência de B, que vale 5 sobre 3, tá? Só que como está todo mundo no sistema internacional, eu tenho que passar o raio para o sistema internacional também. É 0,3 metros, tá? Então aqui é 0,3. Show? Podemos continuar? Errou 30 centímetro? Quase que eu fui errando também, viu? A gente vai dando mole? Então vamos lá, gente. Agora é só fazer a conta, tá? 10π sobre 3 é igual a V sobre 0,3. Logo, V vai ser 0,3 vezes 10 dá 3π sobre 3. 3 corta com 3. A velocidade vai ser π metros por segundo. Ou se você achar melhor, 3,14 metros por segundo. E aí, o que vocês acharam da questão Letícia, Marcele e Emily? Galera, o que que eu quero de vocês, tá? Vamos lá. Vamos aqui voltar aqui. O que que eu quero de vocês? O que que eu quero de vocês? Nessa primeira questão. Boa, isso que eu ia falar, Emily. Primeira coisa que eu quero de você é Monte Canivete em MCU. Te ajuda muito. Nessa questão, o que que eu queria de vocês? Que quando falar de encontro, eu tenho que lembrar que eu tenho que achar o tempo em uma e jogar o tempo em outra. De boa? Isso é difícil? Guardar isso na mente? Quando eu quero saber encontro, eu tenho que achar o tempo de uma e jogar o tempo na outra. Beleza. E nessa questão aqui, o que que eu quero de vocês? O canivete, passar ângulo para radiano, tá? Canivete, ângulo para radiano. É isso que eu quero de vocês nessa questão. De boa? Canivete, ângulo para radiano. De boa? Safo? Boa, Letícia. E nessa outra questão. Na letra A, eu quero que vocês entendam que se o pedal faz girar a roda, a frequência do pedal é igual à frequência da roda. Show? E na letra B, o que eu quero é que vocês não esqueçam do Rafa. E quando eu tenho duas circunferências, tá? A B e a roda, que giram juntas, elas têm a mesma frequência. Se eu acho a frequência de uma, eu acho a frequência da outra. Isso que eu falei para vocês agora. Faz questão? Exatamente. Quando cai questão de bicicleta, eles querem muito que vocês trabalhem com acoplamento de polias. Porque na bicicleta eu tenho os dois tipos de acoplamento. Então, eu consigo cobrar em uma questão os dois tipos de acoplamento. Emily, se ele falar que, tipo assim, vocês vão se encontrar no mesmo lugar, o que tem que ser em comum? Tipo, você e Marcele vão se encontrar na E.A. juntas. O que vocês vão ter em comum? Vocês saem juntas e chegam na E.A. juntas. O que vocês têm em comum ali? O tempo. Vocês dois têm que fazer o percurso de onde vocês estão no mesmo tempo para poder chegar na E.A. juntas. Já que vocês estão saindo ao mesmo tempo. Foi, Marcele. Emily, Marcele, Letícia. Tranquilo. Próxima questão é essa daqui. Essa questão, se as outras vocês acharam difícil, tá? E era difícil. Acharam não, era difícil. Essa questão aqui, ela é desafio, desafio, tá? Depois vocês falam para mim. Se essa tática foi legal, vocês não curtiram muito. Preferem questão que pegue mais base, tá? Entendi. É, não é desse tipo aqui, mas eu sei qual você está falando. O que vocês acharam, gente? Fala-se de sincero. Emily, Marcele e Letícia. É bom pegar a questão assim. Gosto dos dois, para ser sincera, Mestre. Show de bola. Sabe por que eu fico pensando? As questões mais tranquilas, elas estão na plataforma, lá em aplicação, elas estão na lista das provas anteriores. Se eu ficar pegando questões fáceis e jogando para hoje, aí, tipo assim, eu acho que foge, porque eu vou estar enganando vocês, que a gente está vendo a mesma coisa, entendeu? A não ser se não tivesse a plataforma. Eu concordaria. Concordaria. Exatamente, tá? Agora, essa questão aqui, essa questão é muito maneira, tá? Então, vamos devagar, que a gente vai chegar nela, tá bom? Essa questão é muito maneirinha, tá? Eu achei essa questão muito maneira. Você vai ver um pouquinho de geometria aqui, tá bom? E aí, eu vou fazer bem devagar, tá? Um disco horizontal. O disco horizontal, deitado, raio igual a 0,5, então o raio vale 0,5 metros, gira em torno de seu eixo com uma velocidade angular de 2π radiano por segundo. O projétil é lançado de fora para o mesmo plano do disco e rasante a ele sem tocá-lo com uma velocidade v0. Eu já sei que ele quer descobrir, eu já tenho que botar assim. Passando pelo ponto P. Então, parei aqui para poder entender se vocês entenderam a interpretação. Tranquilo, todo mundo entendeu? Tem um círculo girando na horizontal, tá? Com raio 0,5, uma velocidade angular de 2π radiano por segundo. E vai ter um momento que eu vou disparar um projétil e ele vai vir por cima da circunferência, sem tocar, e ele vai estar passando ali pelo ponto P. Vocês conseguem visualizar isso? Tranquilo? O projétil sai do disco pelo ponto Q. Então, esse projétil vem, 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 vem e sai aqui pelo ponto Q. No instante que o ponto P está associado por ali, passando por ali pela primeira vez. Então, na verdade, gente, esse ponto P, ele faz essa voltinha aqui e chega aqui. Então, vamos lá. A partícula passou pelo ponto P, aí o ponto P foi girando em MCU e a partícula andando. O ponto P girando em MCU e a partícula andando. O ponto P girando em MCU e a partícula andando. Quando o ponto P coincide ali com o ponto Q, a partícula passa por ele. Vocês conseguirem entender? Ó, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta vocês têm que saber, tá? Mas até agora, todo mundo está entendendo ali o que está acontecendo? Todo mundo está entendendo o que está acontecendo? Show, 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 show. Beleza. Qual a velocidade V0? Lembra que eu falei para vocês que aqui tem um pouco de geometria? Agora, uma coisa vocês vão ter que concordar comigo. O que que esse V0, essa partícula com a velocidade V0 do ponto P ao ponto Q, tem a ver com essa voltinha do P até o Q? O que que essa partícula com a velocidade V0 que passou pelo ponto P e vai sair pelo ponto Q, tem a ver com essa voltinha PQ? O que que eles têm em comum? O tempo. Isso aí. Isso. Isso aí. O tempo. Eles têm um tempo em comum. Para ela passar pelo ponto P aqui e chegar do outro lado e passar de novo, é porque eles fazem todo esse caminho no mesmo tempo. Tá? Tranquilo? Já estou feliz. Já estou feliz. A partir de agora, essa é uma questão nível AFA para cima. Tá? A partir de agora, essa questão é uma nível AFA para cima. E a gente vai brincar com ela. Tá bom? Outra coisa que, nessa questão, eu preciso que vocês saibam. É uma questão de MCO. Antes de sair fazendo conta, o que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu tenho que arrumar um cantinho aqui e fazer? Isso, Letícia. Eu tenho que fazer o canivete. Tá? Velocidade angular é delta teta sobre delta T. 2π sobre período. 2π FVR. Bom, eu vou pensar nessa voltinha aqui, tá? Eu vou pensar na voltinha. Pensando na voltinha. O que que eu tenho aqui dessa voltinha? Eu tenho a velocidade angular dessa voltinha. Eu tenho a velocidade angular. O que que eu quero descobrir nessa voltinha? O tempo. O tempo eu quero descobrir ali naquela voltinha. Tá? O tempo eu quero descobrir ali naquela voltinha. Então, galera, todos vocês concordam comigo, então, que eu tenho velocidade angular e que eu quero descobrir o tempo? Só que pra descobrir o tempo, o que que eu preciso? O que que tá faltando ali no canivete? Ó, eu tenho a velocidade angular e quero descobrir o tempo. Tá faltando eu descobrir o quê? Que o exercício não me deu ainda. Olha lá pro canivete que eu fiz. Eu tenho a velocidade angular e quero descobrir o tempo. O que que tá faltando eu descobrir pra poder usar essas duas fórmulas? O ângulo. Concordam comigo ou não? Que tá faltando o ângulo. Tá faltando o ângulo. Aí agora vem geometria. Olha a sacada da geometria aqui, gente. Fica de bobeira comigo aqui até o final. Gente, eu tenho que descobrir esse ângulo aqui. Aqui. Eu tenho que descobrir esse ângulo aqui. Olha que interessante. Isso aqui vale R. Essa altura aqui vale R sobre 2. Vou desenhar aqui do lado, ó. Ó. Olha o que que eu tenho ali naquele pedacinho. Olha o que que eu tenho naquele pedacinho. Eu tenho um R aqui e aqui eu tenho um R sobre 2. Vocês sabem dizer pra mim que ângulo é esse daqui? Que eu pintei de verde. Vocês sabem dizer pra mim que ângulo é esse daqui? Vocês conseguiram ver que eu tirei um triângulo pequenininho ali? Só de um pedacinho? Porque se eu descobrir aquele ângulo pequenininho, eu consigo descobrir o ângulo total. Boa, Marcele! Como é que a Marcele viu isso, gente? Alguém sabe como a Marcele viu isso? Olha lá pro triângulo. Como é que a Marcele viu? Ela fez o quê? Ela pode ter feito pelo cosseno, que é a cateta adjacente, ou por esse bisu aqui, ó. Então, se esse cateta é a metade da hipotenusa, é porque esse ângulo aqui vale 30. Se aqui vale 90 e aqui vale 30, aqui vale 60. Se aqui vale 60, esse ângulo todinho aqui vale 60 mais 60. Então, o ângulo que eu tô procurando vale 120 graus. Só que eu posso usar na minha fórmula 120 graus? Não. Aí eu tenho que passar pra radiano. Quanto que é 120 em radiano? Vou aqui fazer a regrinha de 3, tá? 180 está para π, 120 está para x. 180x é igual a 120π. x é igual a 120π sobre 180. Corta, corta. Por 6 dá 2. Por 6 dá 3. Então, 120 é 2π sobre 3 radiano. Caraca, viram ali o que que precisava? Mestre, por que podemos falar que ali é R sobre 2? Aqui, ele falou pra mim no exercício, ó. Olha aqui, ele falando aqui no exercício. Aqui, ó. Ele falou que daqui do centro até aqui onde passa, que é daqui até aqui, é R sobre 2. Ele deu, entendeu? Ele deu que esse pedacinho ali é R sobre 2. Sim ou não? Ele deu que aquele pedacinho ali é R sobre 2. Conseguiu enxergar? R sobre 2. Mestre, meu Deus, eu sou cego, não é possível. Agora que eu venho, eu consegui. Aí, agora está bonito. Agora está bonito. Por que agora está bonito, gente? Porque agora eu posso usar essa fórmula aqui, ó, do canivete. Tá bom? Agora é conta, tá? Velocidade angular é Δθ sobre Δt. O Δt que eu quero descobrir é Δθ sobre velocidade angular. O Δθ é 2π sobre 3. E a velocidade angular é 2π. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Corta, corta. O tempo é igual a 1 terço de segundo. O tempo é igual a 1 terço de segundo. E aí, ficou fácil agora, gente? Ficou fácil? Sim ou não? Sim ou não? Enxergaram? Só que não acabou ainda, né? Não acabou, né? Sim. Só que agora eu vou apagar aqui o que está no desenho, para ele não ficar sujo desse jeito, que agora a gente vai fazer outra coisa agora, tá? Vou apagar aqui. Tá bom? Agora, eu já pensei ali como aquele π sobre q fez uma voltinha. Agora eu vou fazer como é que essa partícula saiu do p e chegou no quê? Essa partícula veio por aqui, com uma velocidade v₀ constante, daqui para cá. Então, eu tenho que descobrir o tempo que ela saiu do p até o quê em linha reta. Que fórmula que eu vou usar para descobrir o tempo que a partícula saiu do p e chegou no quê em linha reta? Que fórmula que eu vou usar para descobrir sorvete? Porque a velocidade é constante. Concordo ou não? Emily e Letícia, eu vou usar sorvete. Eu vou usar aqui ΔS, é velocidade vezes tempo. A velocidade é o V₀. O tempo é o mesmo da voltinha. 1 sobre 3. Falta só descobrir agora o ΔS. Falta só descobrir agora o ΔS. Aí, gente, pega mais um pouquinho de geometria aqui para mim, por favor. Mais um pouquinho de geometria. Olha que questão maneira. Lembra que eu falei que aqui é R? E aqui também é R? E aí nós chegamos à conclusão que como aqui é R sobre 2, aqui é o ângulo de 60 e aqui vai ser R sobre 2 vezes raiz de 3. Só que esse outro pedaço daqui também vai ser R sobre 2 vezes raiz de 3. Então, meu ΔS vai ser R sobre 2 vezes raiz de 3 mais R sobre 2 vezes raiz de 3. Sim ou não? Viu como é que dá? Entenderam? Aí agora é matemática, gente. Agora é só fazer pontinha. Tá? Agora é só matemática. Tá? Vamos aqui fazer conta. Bom, o denominador é o mesmo. Vai dar 2R raiz de 3 sobre 2. E aqui vai dar V₀ sobre 3. Só que ele me deu o raio. Vale 0,5. Tá? Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e falar que 0,5 vezes raiz de 3 é igual a V₀ sobre 3. Show? Passa agora o 3 para lá. V₀ é 1,5 vezes raiz de 3. E, gente, ele não colocou nada em função de raiz de 3. O que eu faço agora? Ele não colocou nada em função de raiz de 3. O que eu faço agora? Eu chamo raiz de 3 de quanto? Então, tem que abrir esse raiz de 3. Eu vou falar que vezes... É 1,5 vezes 1,7. 1,5 vezes 1,7. Se você fizer essa conta aí, você vai achar aproximadamente 2,6 metros por segundo. Leio o trabalho. E aí, galerinha? Bonita a questão, não é? Bonita ela é. O que eu quero com essa questão? Reforçar o lance quando eu tenho duas partículas ali, uma em RU e outra em NCU, e elas chegam, faz alguma coisa no mesmo tempo, tá? Você tem que descobrir o tempo de uma e o tempo da outra. E a outra é a mesma coisa, né? O tempo de uma e o tempo da outra. Canivete, passar ângulo para radiano, tá? Essa parte ali de geometria, eu até sei que vocês fazem questão de geometria muito mais difícil do que isso, tá? Então, de repente, nem era uma visão difícil para vocês. Mas quando leva para a física, fica assim, caramba, como é que eu vou enxergar isso na física, tá? Eu nunca vi uma questão dessa na EA, tá? É uma questão bem maneira. Esse delta teta é a distância naquele pedaço. Fico empolgado. O delta teta é a variação de ângulo. O delta teta é a variação de ângulo, tá? É isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para você. É a variação de ângulo. Quem tiver dúvida aqui no desenho, isso dá uma voltada aí no vídeo, tá? Eu vou só tirar aqui essa dúvida aqui. O que é delta teta, Paranaguá? Delta teta é isso daqui, ó. Ele sai... O raio está com esse ponto aqui. Aí o raio chega varrendo essa variação de ângulo. Isso é delta teta. É variação angular. Show? Ficou claro? É, Emily? É variação angular. Ficou claro, sim ou não? Sim. Não, ele não é a distância. A distância que você está falando é essa distância aqui, né? Aqui é um delta S, tá? Um delta S dessa partícula aqui. Como é que a gente acha esse delta S? Gente, tem até uma fórmula para achar esse delta S, tá? Eu vou chamar de delta S1. Gente, para não confundir isso aqui, tá? Se quer delta S1, eu chamo isso de delta S2. Esse delta S2, ele é igual ao delta teta vezes o raio, tá? Lembrando, isso aqui tem que estar em radiano. Isso aqui é em metro. Aí você acha aquilo ali em metro. Lembrou dessa fórmula? Aquele espaço em cima da linha é a variação de espaço linear. O ângulo que o raio varre é a variação de espaço angular. Safo, tranquilo. Show de bola. Então, galera, essas foram as quatro questões de MCO, tá? Eu aqui falo sem dúvida nenhuma, tá? As quatro questões estão acima do nível da EA. As quatro questões estão acima do nível da EA. Eu acho que a questão aqui que está mais perto da EA... Pode discordar de mim, tá? A questão aqui que está mais perto da EA... Ó, essa se caísse na EA seria difícil, mas está perto... Assim, poderia cair na EA, mas seria difícil. Essa se caísse na EA seria muito difícil, tá? Essa caindo na EA seria muito difícil. A letra A dessa questão é tranquila, tá? Bem tranquila a letra A dessa questão, tá bom? É a tranquila. A letra B dessa questão é uma questão que já caiu desse tipo na EA, mas é considerada difícil. Essa questão aqui é muito difícil. Essa questão aqui não é cara da EA, tá bom? Como eu falei, essa questão aqui é mais cara da APA, indo ali para o ITA, tá bom? Isso, é isso aí. Isso aí. Tá bem. Então, galera, de boa, tranquilo? Agora é a pergunta-chave. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre MCU? Alguma coisa que vocês estudaram na plataforma? Seria mais fácil da prova do ITA? É, seria. Não mais fácil, mas a mediana ali da prova do ITA. A prova do ITA também caiu a questão manheirinha também. Ela é a cara da APA, porque é a APA que gosta de fazer isso, misturar geometria com física, pegar três assuntos e botar em um só, entendeu? A APA gosta muito disso. Alguém quer tirar alguma... Alguém quer tirar alguma dúvida de MCU? Letícia, Marcele, Emily. Alguém quer tirar alguma dúvida de MCU? De boa, tranquilo. A Emily falou, a termodinâmica estava top. Aí eu peguei leve em termodinâmica. O que vocês acharam que eu... É nível da EAP? Vocês acham que eu peguei leve em termodinâmica? Não peguei não, hein? Peguei não. Nível EAP para cima, isso aí. Então, vamos lá, tá? Vamos lá. Um sistema formado... Calma aí que tem uma travada aqui para mim. Ótimo. Tá, vamos lá. Um sistema formado por um gás ideal experimenta um processo reversível ou cíclico, tá? Falar processo reversível é a mesma coisa que falar processo cíclico, beleza? Seguindo a trajetória mostrada no diagrama pressão versus volume, tá? Então, pressão versus volume. Obtenha a soma dos valores numéricos associadas proposições verdadeiras a partir desse diagrama. E aí, vocês querem falar quais são as verdadeiras? Ou não? Alguém quer falar quais são as verdadeiras? A Emily botou só a 4. A Marcelo é 4. Show de bola. Tranquilo? Lê. Quer falar também? Mantém 4. 4. Então, vamos lá, hein? A Letícia dormiu. Tá comigo, Letícia? Então, vamos lá. Ah, tá. Vamos lá. A energia interna do gás diminui de A para B. Vamos lá. De A para B. Tá? De A para B... Olha, vou fazer igual eu faço na plataforma, tá? De A para B, o volume é constante e a pressão aumenta. Show? Bom, se eu botar aqui no meu PVNRT, se a pressão aumenta e o volume é constante, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a variação de energia interna fica maior. Então, a energia interna diminui? Não. A energia interna aumenta, tá? Então, vocês fizeram desse jeito? Ou vocês ficaram pensando? Pô, o volume constante aumentou a pressão, então as partículas vão ficar mais agitadas, então a temperatura aumentou, a energia interna aumenta. Vocês fizeram pela fórmula ou fizeram pela lógica? Como é que vocês fizeram? Então, eu vou fazer igual. Alguém fez desse mesmo jeito que eu fiz? Só imaginar os isotérnos, tá aí, tá? De A para B. Eu sei que o A está mais perto aqui e o B está mais longe aqui. Então, eu sei que o B tem uma temperatura maior. Se tem uma temperatura maior, ele vai ter uma energia interna maior também. Boa. Bisú super válido também. Tá? Agora, vamos fazer a próxima. Vamos fazer a 2, né? Essa aqui é a 0,1, que está errada. Vamos fazer agora, a 0,2. O sistema perde calor. Perder calor aqui é negativo. E de B para C. De B para C, eu tenho pressão constante e volume aumentando. De novo, se eu jogar no PVNRT, se o volume aumenta e a pressão é constante, a temperatura aumenta. Não dá para falar sobre calor. Então, eu vou falar do que tal, que é onde tem calor, que eu já tinha que ir do direto. Se a temperatura aumenta, a variação de energia interna é positiva. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo e se a energia interna é positiva, a quantidade de calor é positiva. Então, o sistema ganha calor e não perde. Errado. Tá? Então, a 2 também está errada. Fizeram do mesmo jeito? Como é que vocês fizeram? Boa, Lê. Lê viciada na plataforma. Isso aí. E aí? E essa aqui? Como é que vocês chegaram à conclusão que não estava perdendo calor e sim ganhando calor? Como é que vocês fizeram? Show de bola. Beleza. Viu? Essas setinhas ajudam muito, gente. Essas setinhas ajudam muito. Letra C. O sistema perde calor. De C para D. De C para D. De C para D, eu tenho volume constante. Tenho pressão diminuindo. Certo? Bom, se eu jogar no meu PVNRT, pressão diminuindo e volume constante, temperatura também diminui. Se eu jogar no meu que tal, se o volume é constante, a variação de energia interna é negativa. Se a variação de energia interna é negativa, a quantidade de calor é negativa. O sistema perde calor. Certinho. E agora eu queria tirar na Marroca. Então, fizeram do mesmo jeito ou fizeram diferente? Gente, fizeram do mesmo jeito ou fizeram diferente? Fizeram do mesmo jeito ou fizeram diferente? Show. E agora quatro, tá? O sistema ganha calor no processo de transformação C para D e D para A. Então, aqui são dois processos, tá? Vou fazer aqui de C para D primeiro e depois fazer de D para A, tá? Ele está falando que o sistema ganha calor. De C para D, vou fazer aqui no desenho, tá? De C para D, o volume é constante, a pressão diminui. Se a pressão diminui e o volume é constante, a temperatura também diminui. Jogando no que tal, volume constante, trabalho é zero, temperatura diminuindo, a variação de energia interna é negativa, logo o calor é negativo. Então, o sistema perde calor. Já perde calor de C para D, tá? Vamos ver de D para A? De D para A, a pressão é constante e o volume diminui, a temperatura também diminui. Jogando no nosso que tal, se o volume diminui, o trabalho é negativo. Se a temperatura diminui, a variação de energia interna é negativa, os dois sendo negativo, o calor é negativo. Então, de C para D perde e de D para A também perde. Então, não tem chance de ganhar calor. A oito está errada também. O que vocês acharam da questão? Então, eu vou fazer aqui. Pode traçar direto de C para A. Vamos fazer direto de C para A, Emily? Vamos fazer direto de C para A. De C para A. De C para A, eu tenho pressão diminuindo e eu tenho volume diminuindo. Certo? Pressão diminuindo e volume diminuindo. Olhando para o meu que tal... Olhando para o meu que tal... De C para A, eu sei que a temperatura diminui. Tá? A temperatura diminui de C para A. Porque sai de uma isotérmica mais afastada para uma isotérmica mais fecha. Se a temperatura diminui, a variação de energia é negativa. E se o volume diminui, o trabalho é negativo. Logo, o que é negativo? Então, se você fez desse jeito, dá para fazer sim também. De C para A, você entendeu? De C para A, ficou claro? Sim ou não? Fiz assim. Show de bola. Tá bom. Agora, você perguntou para mim como é que faz de D para A. Vamos lá. De D para A, a pressão é constante. De D para A, o volume diminuiu. Se você jogar no PV nRT, a pressão sendo constante e o volume diminuindo, a temperatura também diminui. Como a temperatura diminui, a variação de energia interna é negativa. Como o volume diminui, o trabalho também é negativo. Se os dois são negativos, a quantidade de calor também é negativa. Então, de D para A, fica desse jeito. Safou, Emily? Isso, isso, isso. Gente, o trabalho e o volume andam juntos. A variação de energia interna e a temperatura andam juntos. Juntas. Show? Lê uma série, Letícia. Tranquilo. Mas você acha difícil uma série? Essa análise? Você acha que dá para confundir? Então, você... É, você só pode estar ali. Tem que estar ligado que quem anda junto com quem. E que você sempre tem que trabalhar com as duas fórmulas, tá? Tem que trabalhar com PV nRT, com que tal? Tá bom? Para você trabalhar desse jeito, na hora você já tem que colocar o PV nRT, tem que colocar o que tal. E lembrar que temperatura e energia interna são de mãos dadas e que trabalho e volume também são de mãos dadas. Se você botar isso na sua cabeça, essas questões todas morrem assim. Show? Show? Então, vamos agora para a próxima questão, tá? Essa questãozinha aqui. Show? Essa questãozinha, gente, tem uma letra ali que... Eu achei ela meio bugada. Eu achei ela meio... Cara... É muito complicado, pô. A gente vai pela lógica, porque... Tem muitas variáveis nesse item, entendeu? Então, a gente vai pela lógica, tentando adivinhar o que o exercício quer. Você já sabe que item que eu estou falando? Tem um item ali, entre 1, 2, 3 e 4 que... Aviso logo, não sei se eu ver. Então, acho que você já manjou, né? Qual é o item ali que é meio complicado você fazer uma análise física? É o item 3, tá? Mas aí a gente vai ver como é que a gente faria essa prova, tá? Como é que a gente mataria essa questão na prova. Olha só. Desde o aumento de máquina a vapor, que embarcações usam máquinas térmicas para propulsão. Com o avanço da tecnologia, as máquinas térmicas vêm sofrendo grande evolução. E hoje são mais eficientes que suas precursoras. Analise as afirmações sobre as máquinas térmicas. Olha agora a primeira, hein? Vamos lá, vamos na primeira. Primeira, o rendimento de um motor moderno de uma lancha é muito próximo a 100%. Gente, qual é o rendimento que é muito próximo ao 100%? Qual é o rendimento que ele é muito próximo ao 100%? Carnot. Carnot, ele é um princípio teórico. Não dá para fazer máquinas voltadas com o princípio de Carnot, tá? Então, quando ele fala que o rendimento de um motor moderno, ou seja, o motor real, é muito próximo a 100%, é mentira, tá? O Carnot é próximo a 100%, tá? É o maior possível. Mas essas máquinas modernas, elas são máquinas que existem. E elas não funcionam a Carnot, tá? Não funciona a Carnot. Então, jamais vai chegar próximo a 100%. Então, a primeira está errada. Não, não tem. Não tem. Eu já te adianto que chega a 40%. Entre 40%, uma máquina atual que chegar a 50%, pô, é uma ótima máquina. A gente perde muito, tem muito atrito, entendeu? As peças ali fazendo rotacionar, perde muita coisa. É muito difícil chegar a 60%, 70%, tá? Então, todo mundo entendeu que a 1 está errada? Aí, olha só, se a 1 está errada, a letra A e a letra B já estão fora, tá bom? No motor, a gasolina de um barco, quando ocorre queima e a expansão de combustível, sua energia interna permanece constante. Gente, gente, como? Vamos lá, bota a fórmula do que tal. Bota a fórmula do que tal, porque ele quer saber a energia interna, né? Se tem queima, é porque o sistema recebeu calor. Se o sistema recebeu calor, o calor é positivo. Se teve expansão, é porque teve realização de trabalho. Trabalho é positivo. Então, a variação de energia interna aumentou ali nessa queima de combustível. A variação de energia, a temperatura aumentou. Concordam comigo? Que com essa queima que teve, com essa expansão ali, aconteceu um aumento de temperatura. Se aconteceu um aumento de temperatura, a variação de energia interna é positiva, tá? Então, a energia interna permanecer constante, impossível, tá bom? Porque aqui a temperatura aumentou. Então, a 2 também está errada. Então, aqui também está fora. Então, a única resposta certa é a letra E. Show ou não? Então, aí olha a 3, que está certa. O rendimento do motor de um navio que navega no Rio Amazonas é teoricamente menor do que o navega na Antártida, tá? Então, ele está falando que o rendimento lá no Rio Amazonas é menor do que o rendimento na Antártida. Então, o que a gente pode explicar é que como na Amazonas é muito quente, tá? Como na Amazonas é muito quente, a gente não consegue aproveitar muito, tá? Acontece uma troca muito grande de calor do barco para o ambiente, tá bom? Então, na Antártida consegue prever mais. Mas a 3 é muito bugada, gente. É que não dá para poder provar fisicamente para você. Mas eu sei que ela está certa porque a 3 tem que estar certa. Agora, a 4 é legal. A 4 eu deixei porque a 4 vale a pena, tá? Vamos fazer a 4 porque a 4 vale a pena. Uma máquina térmica de rendimento de 40% a 4, essa vale a pena, realiza um trabalho útil de 8 mil joules e rejeita, quantidade de calor da fonte fria, 12 mil joules. Tá certo isso ou não? Será que tá certo isso ou não? Como é que vocês fizeram, gente, a 4? Vamos ver aí, como é que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? Tem várias formas de fazer. Como é que vocês fizeram? Alguém quer falar? Ninguém? Boa! 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 É, tem várias maneiras, tá? Tem várias maneiras. Eu posso fazer desse jeito aqui também, ó. Olha como é que eu posso fazer. Se o rendimento... Eu posso fazer assim também, ó. Se o rendimento equivale a 8 mil joules, porque rendimento é o que virou trabalho, certo? 60% que é o que foi embora, equivale a x. Esse x aqui é o calor da fonte fria, tá? Porque se 40% virou trabalho, 60% foi rejeitado. Então, 40 vezes x é igual a 60 vezes 8 mil, tá? Corta 0, corta 0, por 4 dá 1, por 4 dá 2 mil. Então, x é igual a 1.200 joules. Então, essa é uma outra forma de fazer também, tá? Tem a forma da Marcele, tem a forma da Emily, tá? E tem essa forma também de porcentagem. O trabalho sempre equivale ao rendimento. E aí, a diferença de 100 menos o rendimento é o que foi para a fonte fria. Sabe? Tranquilo? Mas tem essas outras formas aí de fazer também, que é tranquilinho e de boa. Podemos seguir? Essa foi? Letícia, Marcele, Emily. A Letícia é muito mineira, cara. A Letícia fica num sapatinho. A Letícia fica só num sapatinho ali. Tranquilo? Show. Então, essa próxima questão agora. E aí, o que vocês acharam da questão? Vocês querem falar o que vocês marcaram? Qual é a letra que vocês marcaram nessa questão? Fala para mim. Letra E, letra E. Tem certeza, gente, que a letra E? Tem certeza que a letra E? Vamos lá. A Curva Azul e a Curva Azul e a Curva Roxa são uma isoterma, certo? Então, a curva rosa e a curva verde são adiabáticas. Tranquilo? Então, a figura mostra um ciclo de Carnot, representado pressão versus volume. Até agora, Tia, não tem mais. Se no trecho BC desse ciclo o sistema fornece 60 joules de trabalho ao meio externo... Pensa comigo, gente. O sistema fornece 60 joules de trabalho para o meio externo. Se o sistema fornece 60 joules para o meio externo, o sistema está realizando ou recebendo trabalho? Se o sistema fornece 60 joules de trabalho para o meio externo, o sistema está recebendo ou está realizando o trabalho? Realizando. Show de bola. Realizando o trabalho. Então, o trabalho é igual a mais 60 joules, certo? Vamos lá. Então, é verdade que nesse trecho BC, o trecho BC, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante... Opa, perdão. Perdão, 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 perdão. No trecho BC, nós temos a diabática, Paranaguá. E no trecho BC, a gente tem que a quantidade de calor é zero, certo? Jogando na fórmula do que tal, se o meu calor é zero e o meu trabalho é mais 60, a minha variação de energia é menos 60 joules. Todo mundo fez assim? Então, vamos lá. Letra A. O sistema recebe 60 joules de calor? Não, ele não recebe calor. Está errado. O sistema recebe 60 joules de calor? Não, ele não recebe calor. O sistema rejeita 60 joules de calor? Não. Não, não há troca de calor, certo? E a sua energia interna aumenta 60. Não, diminui. Não há troca de calor, certo? E a sua energia interna diminui 60, certo? Resposta, letra E. Quem estava com medo aí? Confesso que gelei. Emily, errado não está, mas multiplica por menos 1. Fica mais bonito matematicamente se tu fizer isso. Multiplica por menos 1 essa igualdade. Vai ficar que ΔU é menos 60. Fica mais bonito, não fica, não? Show? Tranquilo? Essa foi de boa? Todo mundo fez do mesmo jeito que eu fiz ou alguém fez diferente? Todo mundo fez do mesmo jeito ou fez diferente? Todo mundo fez do mesmo jeito ou fez diferente? Show de bola. Então, a última questãozinha, tá? A gente vai falar sobre um gás ideal realizou um ciclo termodinâmico ABCDA. Então, de A para B, volume constante, de B para C, pressão diminuindo, volume aumentando, de C para D, volume constante, pressão aumentando, de D para A, volume diminuindo e pressão diminuindo. Todo mundo acompanhou? Todo mundo acompanhou o que eu falei? Falei rápido demais? Ou todo mundo entendeu? Foi? Calcule o trabalho total realizado pelo gás. Quanto que é o trabalho total, gente? Quanto que é o trabalho total? 0, 0, 0. Olha só. Trabalho de A para B é 0. Por quê? Porque o volume é constante. Show? Trabalho de B para C é essa área toda aqui. Trabalho de C para D, o volume é constante, então é zero, tá? Volume constante. Trabalho de D para A, trabalho de D para A é essa área aqui. De D para A é essa área aqui. Gente, vocês concordam que aqui o trabalho vai ser positivo? Porque o volume aumenta e aqui o trabalho vai ser negativo. Mas que essas duas áreas são iguais? Então, eu tenho um trabalho positivo e um trabalho negativo com duas áreas iguais. Quando eu somar essas duas áreas, vai dar zero. Mais T com menos T vai dar zero. Então, o trabalho total é igual a zero. Entenderam o raciocínio? Na verdade, é por causa da área. Não é porque é fechado, não. Quando é fechado, significa que a energia interna não variou. Lembra que isso daqui também é fechado. Isso aqui também é fechado e o trabalho aqui, ele é numericamente igual à área de dentro. Aqui é porque de A para B, volume constante, de C para D, volume constante. E de B para C, eu tenho um trabalho positivo e de D para A, eu tenho um trabalho negativo. Como a área de B para C para baixo é igual à área de D para A para baixo, o trabalho total é zero. Porque a soma vai dar zero. É esse o raciocínio. Cartearo ou foi isso? Não, não tem a ver. Não tem a ver. Porque se não, você concorda? Me fala quanto que dá esse trabalho aqui, ó. Veio para cá. Veio para cá. Veio para cá. Quanto que vale esse trabalho? É zero? Aquele trabalho ali do triângulo é zero? É zero. Como é que a gente calcula o trabalho ali naquele triângulo? Como é que a gente calcula o trabalho ali nesse triângulo? Trabalho é numericamente igual à área. Show? Isso aí. E, Emily, você? Carteado. Realmente conseguiu entender? De boa? O que é... O que é... Tá, tá. Show de bola. O que é que é igual a zero quando é assim, fechado? O que é quando é igual a zero, quando, tipo assim, sai de um lugar e volta para o mesmo lugar? Quando sai de um lugar e volta para o mesmo lugar, o que é que é zero? O que é que é igual a zero? Tem uma paradinha que é igual a zero. Isso. A variação de energia interna. É porque se ele sai desse lugar, é porque a temperatura é T. Se ele volta para o mesmo lugar, é porque a temperatura volta a ser T. Então, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Safo? Tranquilinho, gente. Tranquilinho, gente, de boa. Qual a pergunta? Isso aí, isso aí. Variação de energia interna não depende do caminho. Já o trabalho depende, não é? Já o trabalho depende. Lembra que aqui, ó, foi expansão e aqui compressão. Então, uma ficou com trabalho positivo e outra ficou com trabalho negativo. Entenderam como é que faz esse tipo de questão? Quando o desenho é meio doido desse jeito, gente, quando não é uma figura fechadinha, bonitinha, e o desenho é doido desse jeito, você tem que fazer uma a uma, tá? Faz o trabalho de AB, faz o trabalho de CD, faz o trabalho de DA, faz o trabalho de CD, tá? Tem que fazer uma a uma. Show? Tá? Então, Marcelo, muito obrigado. Emily, muito obrigado. Letícia, muito obrigado. Eu vou lançar... Ah, que bonitinho. Eu vou lançar lá o... O ranking, tá bom? Eu vou lançar o ranking lá, tá? Fique com Deus e até a próxima. Mas não esqueçam, por favor, eu tô de mão dada com vocês, tá? Estudem, tá bom? E não esqueçam também que eu estou com vocês até o final da sua preparação. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.